Desde o início dessa gestão da universidade, a preocupação com trotes violentos tem sido constante. No lugar das atividades informais entre os estudantes, a UEM colocou na agenda uma recepção diferenciada aos alunos. É a calorada. A programação faz parte da semana de integração entre os caloros. A nossa intenção é essa, principalmente que o trote seja solidário. Nós queremos evitar o trote violento, qualquer tipo de atividade que seja agressiva ou que promova qualquer tipo de danos psicológicos ou físicos aos caloros. Porque, eventualmente, isso tem acontecido sim. Então, o principal objetivo é realizar a integração desses caloros ao ambiente da universidade. Campanhas de saúde, como orientações sobre DSTs e testes rápidos de HIV, também entram na programação da Calaurada 2016. A nossa participação junto a esse evento é no sentido de estar dando esclarecimento e orientação aos caloros que aqui estão chegando. Que sejam bem-vindos. A gente está aqui à disposição para prestar qualquer atendimento a eles e na melhor qualidade possível. O meio ambiente também foi lembrado pelos organizadores da Calaurada. Uma trilha ecológica com os estudantes também vai ocorrer. A caminhada também será aberta à comunidade externa. Em geral, eles gostam muito por conta da sensibilização, por conta de estar dentro de um ambiente natural mesmo e perceber algumas relações ecológicas que, no dia a dia, eles não percebem. E dentro do mapeamento que você fez para a realização dessa caminhada ecológica aqui no final de semana, quais os principais problemas identificados aqui no campo? O principal ainda é a questão do lixo. Nós temos as lixeiras instaladas, algumas ainda vão ser instaladas adequadas no campus, mas a conscientização não só dos estudantes, mas dos funcionários, do público em geral, da comunidade em geral, que tem a lixeira e acaba jogando no chão. Ah, mas essa lixeira está cheia, então eles acabam não levando para a próxima. Então o lixo ainda é o principal problema ambiental que nós temos no campus. Em questão de vegetação, tem as plantas invasoras, mas que é comum por conta de estarmos dentro de uma área urbana. Então acabamos tendo essas plantas invasoras e é um dos pontos que nós vamos abordar com esses estudantes no dia da calorada. A caminhada já aconteceu aqui pelo campus em anos anteriores e esse ano vai haver um passeio por Fundos de Vale, onde ainda é território da universidade. Como é que é essa região que vai ser explorada agora? Então esse fundo de vale é um problema muito grande, já que nós temos há um tempo. Estamos reabilitando ele agora, então nós tivemos problema com muito lixo, de queimada. E hoje falando de dengue a todo momento, mas tínhamos muitas garrafas jogadas e água parada por lá. Então nós fizemos uma limpeza lá, foi feito um mutirão com alguns estudantes da UEM e funcionários. Foram retirados esses lixo, então essa caminhada do domingo é basicamente para mostrar que existe esse ambiente da universidade lá dentro e tentar trazer os estudantes para perceber como que ele está do nosso lado e nós às vezes fechamos os olhos para eles. Então perceber como é esse ambiente natural, como ele está desgastado e como nós ainda podemos reabilitá-lo. Quais os equipamentos necessários para participar dessa manhã de caminhada? Repelente é essencial, principalmente porque nós vamos acabar nesse fundo de vale. Chapéu ou boné, filtro solar, protetor solar é muito bom. E de preferência bota, não ver de chinelo, bota o tênis fechado, por conta que nós vamos estar dentro de um fundo de vale mesmo. E tem perigos do tipo, pode ter uma aranha, pode ter mosquitos propriamente ditos. Então é bom tênis fechado, sapato fechado, calça e repelente. Como monitor então dessa caminhada, qual a mensagem principal que você quer passar para quem participar ou para quem vai estar em casa, mas sabe de alguém que vai participar por aqui? Sim, a principal é a sensibilização mesmo, de percebermos que nós estamos dentro de um ambiente natural. Apesar de estarmos dentro de um ambiente urbano, é um ambiente natural que nós precisamos realmente lutar para mantê-lo o mais próximo possível das suas características principais da mata nativa da região. E a questão do lixo, é um problema que nós estamos enfrentando, é um problema de difícil solução, mas que nós estamos aí lutando de todas as formas possíveis para resolvê-lo. Esta será a primeira vez que a calorada se estende para os campos regionais. Porque somos todos o EN, nós temos que visitar todos os campos, porque os calouros de lá merecem a nossa atenção também. O que está reservado então, tanto no campo sede quanto no campo regionais? Certo, no campo sede, no dia 11, no período da manhã nós teremos uma recepção aos calouros com o reitor, nós teremos as diretorias para reitorias que irão se apresentar, mostrando então qual o objetivo de cada diretoria e cada pró-reitoria. A professora Lilian vai falar sobre o PROINT, que é o programa que atende aos estudantes da universidade. O DCE vai estar presente também falando do seu papel enquanto movimento acadêmico. Enfim, nós teremos também atividades culturais. No período da noite, nós repetiremos a mesma atividade da manhã, para que os calouros da noite possam também conhecer a estrutura da universidade. Durante a semana, nós teremos atividades com os grupos PET, os centros acadêmicos, outras atividades também importantes. Na sexta-feira, no período da manhã, no dia 15, nós teremos uma campanha do HIV, da testagem rápida do HIV e teremos a parceria com a Secretaria da Saúde. Então, é uma atividade muito importante, uma campanha mesmo de preservação da saúde dos jovens. O evento foi crescendo ano após ano e não dá para fazer um evento como este sozinho. Quais são os apoiadores? Sim, nós contamos esse ano, então, sempre a pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de extensão, assessoria de comunicação social. Esse ano, com o Ambulatório Médico de Enfermagem, que vai fazer esse trabalho super bacana de falar da importância do cuidado com o corpo. Contamos com o ProAção, também com o pessoal do DCE, dos estudantes, que esse ano, pela primeira vez, está participando ativamente. Inclusive, com uma proposta de mesas temáticas muito interessantes, que está na programação da Calorada. E contamos com o apoio também da Secretaria Municipal de Saúde e, especialmente, com o patrocínio da Caixa Econômica Federal.